Do alto, o ponto amarelo se destaca na periferia do bairro Sacramento, em Belém. É a casa da Creuza, que hoje tem dois andares e uma estrutura cheia de detalhes para deixar qualquer um admirado. Mas nem sempre foi assim. Era toda quebrada, todo caindo. Não tinha esteio no chão, toda quebrada, torta para cá, chovia tudo. Quando chovia, a gente tinha que descer, porque não tinha como ficar aqui dentro. Tudo mudou depois da chegada da missão de construção e reforma da Assembleia de Deus em Belém. Nenhum de nós está fazendo porque está sobrando nada. Estamos fazendo porque nas horas mais difíceis é que nós descobrimos a força que nós temos.